Galerinha, galerinha, se tem alguém feliz, esse alguém sou eu. Muito obrigado, senhor. Show maravilhoso, primeira vez em P12. Passada de Florianópolis, passada de Florianópolis, muito obrigado. Todos os que estavam presentes. Muita coisa boa rolou no show de hoje. Show do caramba, galera cantando tudo, teve música nova. Muita coisa boa rolou hoje. Obrigado, obrigado. Agora vamos, 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 vamos descansar. O que é, Diego? O que é, Diego? O que é? O que é? Vai dizendo que eu faço raiva aí. Qual foi a raiva que eu te vi, a raiva? Qual foi? Fala. Anda. Anda, Júnior. Uau, que safadão. Ele voltou, bebê. Odete, estourada. Estou impressionado com esse sucesso da Odete, rapaz. O show parou hoje em Jurerê. Aí tinha uma galera lá na frente. Odete, Odete. Está gravando, o sucesso subiu mesmo. Subiu, 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 sucesso. Subiu, subiu. Já pensou? Subiu a cabeça aí, ó. Estourou. Está onde está o pr... Aí, Odete, estourou de Jurerê. A galera do Florimba, pelo cara, né? O cara está parecendo a mortícia, mano. Pronto. O cara que eu estou fazendo isso, ele viu o normal. O que foi que eu estou fazendo? Foi. Você foi? Puxou. Puxou, não faz isso, não. Puxou aí, foi. Rasgaram a calça dos Falc, ué. Ele não queria isso, mas bora mostrar. Vamos mostrar. Aqui, Falc, aqui, Falc. Aqui, Falc. Pensa. Olha aí. Foi a prova. Foi a prova, ó. Fala, galerinha do SNAP. Voltei. Estava precisando descansar, dormi bastante. E hoje eu voltei a fazer academia. Estou muito acima do peso, só comendo recheado. Essas coisas aí engordei demais. Desde de maio, maio, junho, que eu nunca mais cheguei para a academia. E a barriga cresceu, agora eu tenho que perder. Também nunca gostei, né? Esse negócio de academia não é para mim. Sou muito preguiçoso para isso. Mas é isso. O projeto é perder alguns quilinhos até o carnaval. Então, vamos ver se eu consigo focar e chegar no carnaval um pouquinho mais magrinho. Alguns 3 quilinhos, 4 quilinhos. Vai ser difícil, mas eu vou tentar. Tentar chegar, perder alguns quilinhos. Parar de comer besteira esses dias agora, até o carnaval. Vamos finalizar o CD e essa semana ainda a gente lança a internet aí para vocês conferirem as duas músicas novas que a gente lançou em Jureirê. Valeu? Agora vamos produzir. Gravei duas músicas novas ontem lá em Jureirê no show. A gente está terminando de finalizar o CD. Então, fiquem ligadinhos aqui no Snap, ligadinhos no Instagram. Que daqui a pouco a gente fala mais, manda mais novidades. Vou mostrar para vocês mais notícias. É isso galera, um beijo. Daqui a pouco jogar um futebol. Jogar um futebolzinho com a galera do escritório. Galerinha, jogando futebolzinho aqui. Olha aí, quem é meu atacante, ó. Ganhamos 3. 3 foi, digam. Ganhamos 3 partidos. A gente ganhou 3. Perdemos agora. E quem foi perder o pênalti? Foi eu. Mas pênalti é sorte. É sorte.